Opa ai rapaziada beleza? Bom nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês um bug que eu aprendi aqui no BloxFruits Em que você pode deixar qualquer espada gigante Então deixa seu like aí e vamos pro vídeo Bom mas pro bug funcionar você precisa ter a Buda despertada Não precisa ser tudo somente a transformação Você vai se transformar em Buda e depois se destransformar é pegar a espada rapidamente Vejam como vou fazer Bom não foi de primeira mas vou continuar tentando Tem que fazer isso rápido pra dar certo Bom vamos tentar de novo Bom rapaziada dessa vez vai dar certo Eu certo mano se liga no tamanho da minha espadona Bom pra desbugar é só você soltar a espada Melhor parte é que dá pra usar ela assim Você consegue atacar os NPC de longe Também consegue usar os ataques Então rapaziada é isso Simples e fácil Dá pra aumentar qualquer arma que fique grande com a Buda Então esse foi o vídeo até a próxima